Galera, boa tarde. Estamos aí quarta-feira, 10 de agosto de 2022, né? 3 e 5 da tarde. Quanto eu falei, gente, que eu vou fazer vídeo atrás do outro aqui nesse canal pra crescer até rápido, né? E poder restabilizar aí. Eu não tava brincando, não. Certo, gente? Agora eu vou trazer os melhores aplicativos originais, certo, gente? Da App Store. Aqui não tem tuicado, não tem IPA pirata nem nada, certo? Então o YouTube nem pode nem crespar com isso dessa vez, certo? Porque são todos da App Store, todos os links na página fixada na descrição, certo, gente? E aí o que que acontece? Todas as pessoas, se tivessem esses aplicativos aqui, juntando com os seus aí que vocês gostam no aparelho de vocês, Apple, dependente das suas funções, certo? Às vezes nem precisaria de correr atrás de GeoBreak, porque às vezes a função que vocês querem, muitas vezes tem dentro de aplicativos da App Store, certo, gente? Já pra começar a gravação de tela que eu tô gravando. Antes de eu formatar o meu aparelho, eu tava usando aí, né, o Display Recorder, que era o Hack Go antigo aí, com o Downgrade pelo App Store e mais mais do GeoBreak, né, gente? Só que aí depois que eu formatei o meu aparelho, eu descobri aqui na central de controle aqui, certo? Aqui ó, central de controle, ajuste central de controles, que tinha aqui um menu escondido de gravação de tela, certo? Eu só marquei ele aqui, puxei ele pra cima, certo? E agora ele aparece na minha central de controle aqui, a gravação de tela, sem eu precisar de um único aplicativo para isso, certo? E já tinha dentro do iOS, né, gente? Então a primeira coisa que eu deixo pra vocês é a central de controle e vocês marquem aí, habilitar central de controle dentro de aplicativos, que assim vocês podem gravar aplicativos também aí, certo? Igual eu vou fazer aqui. E aqui já tem todos os negócios que vocês querem. Vocês querem como economiza bateria no iOS aqui? Aqui tem o modo de pouca energia, certo? A gente dá pra economizar bateria pra caramba. Tem aqui ó, escaneador de código QR Code, certo? Então vocês aqui, só na central de controle do iOS tem tudo que vocês precisam, às vezes, que vocês estão procurando aí, certo? Que vocês acharam que o iOS não tem, certo, gente? Agora vamos para os aplicativos úteis mesmo da App Store, certo, gente? Aqui eu botei alguns aqui pra vocês. O primeiro deles, gente, que eu tenho sempre que mencionar o aplicativo Atalhos, certo? Ou na loja americana chama Shortcuts, certo, gente? Esse aplicativo aqui tem vários atalhos, certo? Vocês podem criar e editar atalhos como vocês querem. E também alguns atalhos que eu trouxer no futuro aqui de ou break aqui no canal, certo? Que eu geralmente vou deixar links na descrição, gente. Vocês vão precisar desse aplicativo pra estar botando aí no aparelho, certo? Enquanto que eu falo que esse aplicativo é completo, ele é completão mesmo. É um dos mais completos da loja, certo? Da App Store, né? Pra quem não sabe como edita atalhos, já fiz um vídeo no meu canal principal, certo? Só que como esse canal que eu tô começando ele agora, daqui a pouco eu faço um outro vídeo aí no futuro Como que vocês criam atalhos por ele também, certo, gente? Então, é o primeiro que eu recomendo e é totalmente gratuito, certo, gente? Só ir na App Store e procurar lá pro Atalhos. Ou caso a sua loja seja americana ou de outro país no mundo, procura pro Shortcuts, que é Atalhos com S no final em inglês, certo? E aí vocês façam o download dele, certo, gente? O segundo aplicativo aí que eu recomendo pra vocês demais, eu sempre uso, é o famoso iZip, certo, gente? E aqui no meu caso aqui eu tô usando o iZip Pro, certo? Que já já eu vou trazer um aplicativo que eu vou falar como que eu consegui esse Pro dele aqui de graça, certo? Na minha loja, né? E futuramente vocês podem conseguir também, certo? A única coisa que o Pro não tem é propaganda, certo, gente? E o Free, o gratuito, infelizmente, tem, certo? Mas ele aí, o que ele faz, Ítalo? É uma maravilha, gente. Vocês vão abrir ele aqui a primeira vez, vocês vão cair aqui em Files aqui, certo? Vocês vêm aqui em Files. Aí, por exemplo, vocês pegam aqui, ó, certo? Vamos lá no aplicativo Arquivos aqui do meu aparelho. Vamos pegar um IPA de qualquer coisa que eu tenho aqui, certo? Vou aqui no Downloads aqui, ó. Tem, por exemplo, aqui um IPA aqui, por exemplo, do Recorder, que era um aplicativo antigo do iOS 5, certo? Eu vou clicar em Compartilhar esse IPA aqui, certo, gente? Lá no iZip, certo? Porque até aqui, ó, Copiar para o iZip Pro, certo? Vamos lá. Aí, vai lá, dá um Place White e foi pra lá, certo, gente? Aí tá o IPA aqui, ele não pode ser aberto, certo? O que que acontece, gente? Clicando na bolinha na frente, aí vocês vêm aqui em cima, que é na pranchetinha, certo? Vocês vêm aqui na opção que é o Rename, certo? E aqui, gente, uma coisa que ele tem muito boa, que o gerenciador de pastas do Windows também tem, certo? Converter de IPA para zip e de zip para IPA, certo, gente? Então dá pra fazer isso aqui, ó. Só removo o ponto IPA e ponho no lugar zip, certo? Agora eu dou aqui OK, certo? Dou IES aqui. E olha só, gente, eu dou Donner em cima ali, certo? Aí aqui, ó, ficou agora Recorder 1.5.zip. E agora, gente, eu posso desipar aqui, certo? Extrair o IPA, certo? Convertido zip aqui pelo próprio IESIP aqui, ó. Tenho acesso a todas as pastas internas, certo, gente? Dou IESIP aqui pra mim poder alterar o que eu quiser aqui manualmente. E depois é muito simples, certo, gente? Só pegar a pasta .app, dentro dela vai ter uma payload, certo? E aí essa payload que eu posso zipar ela de novo, clicando aqui embaixo na opção zip, certo? Aí, ó, zip conom password, certo? Clico aqui. Aí, deixo como payload mesmo. Dou OK, certo, gente? Aí, escuta só. Aí vai dar um payload.zip aqui. Quer ver? Deixa aguardando aí, fazendo o processo, certo? Gente, apareceu o payload.zip. Eu clico na frente. Clico lá em cima na pranchetinha, certo? Pra aparecer as opções avançadas. E aqui tem a opção que eu rename. Aí eu posso clicar aqui, certo? E apagar e botar, por exemplo, o nome dele já que era Recorder, certo? Recorder 1.5, certo? Clico.ipa, certo, gente? Aí eu dou OK, certo? Vai aparecer se eu quero e pronto. Converti, fiz a alteração que eu queria e depois eu posso converter de zip para IPA de novo. Então, gente, esse aí zip pro que ele é muito completo, certo? Agora, nas versões atuais agora, ele não tem sido muito bom, mas não, porque ele tinha, nas versões anteriores dele, o editor de arquivos playlist, certo, gente? Mas, pra quem, caso queira voltar, quem tem a Geobreak App Store e mais mais dentro do Cidia, pode voltar pras versões antigas dele, que vocês podem editar arquivos playlist também por dentro dele, certo, gente? Então, é um aplicativo que eu super recomendo. Vou deixar o link da App Store deles aí pra vocês baixarem, certo? E é isso, gente. Um aplicativo muito bom, certo? Só mostrei ali a parte de zipar e extrair, certo? Mas vocês veem ali que vocês vão fazer bastante coisa, certo? Tem como editar aqui também, que é a mídia, certo? De foto, áudio, certo? Documentos aí do iCloud, certo? Então, do Dropbox, do Google Drive, do OnDrive, certo? Gente, então tem tudo aí nele praticamente, certo? Então, um dos aplicativos principais da Apple que eu recomendo vocês terem no aparelho, certo? Gente, o próximo aí, e o meu xodózinho, é o Amerigo Browser, certo, gente? É esse que tá aqui embaixo. Essa versão dele também é gratuita na App Store, certo, gente? E o que que ele faz aqui, certo, gente? A gratuita dele tem anúncios. A Pro não tem anúncios, certo, gente? Mas o que que acontece? Vocês têm aqui embaixo um globinho, certo, gente? E vocês vêm aqui e vão aí no YouTube aí no vídeo que vocês querem, certo? No caso aqui, deixa eu iniciar aqui, certo? E isso é em áudio mesmo, certo? E aí vai tocar a música que vocês querem aí, certo? Vocês dão um play nelas aí. Deixa eu parar aqui, certo? E depois, quando você estiver aí, gente... Deixa eu ver como que para o áudio aqui, que eu não queria que tocasse áudio, né? Mas enfim, gente, vai aparecer aqui embaixo que se você quer ou não, certo? Baixa aí esse vídeo, um Vzinho em verde e um Xzinho em vermelho, certo? Aí vocês põem que sim, que querem, certo? E vocês vão poder selecionar a pasta, certo? E vocês selecionam aí. Dá para vocês criarem pasta aqui também, aqui em cima, no ponto mais aqui, criar uma nova pasta. Vocês podem botar o nome que vocês querem, certo? Por exemplo, botar aí... Eu botei aqui, MPB, Músicas Nacionais, não tem no meu SB, certo? Flashback. Aí vocês podem botar as pastas que vocês quiserem e salvar os vídeos dentro delas, certo, gente? E depois que vocês salvam aí, certo? Deve aparecer alguma propaganda aqui, né? Porque aqui é uma versão gratuita, certo, gente? Infelizmente, enquanto eu estou gravando o vídeo, sempre quer aparecer uma propaganda, certo? Aí vamos lá, gente. Tem como converter, certo, gente? Deixa eu voltar aqui para ver que se volta, né? Vamos lá. É, vídeo online, ao vivo, gente, sempre tem esses problemas, certo? Vamos clicar aqui numa pasta qualquer aqui. Aí tem os vídeos aqui, por exemplo, certo? Vou clicar aqui, por exemplo, no Chris Jones aqui, I know Corrida, certo? E vocês veem que o vídeo tem 8,5 MB, ele em MP4, certo, gente? Você segura o dedo em cima dele, tem a opção de renomear vídeo, copiar para outro lugar, mover o vídeo para outra pasta, compactar em zip para mandar para algum lugar, excluir vídeo, compartilhar com outros aplicativos instalados no aparelho, certo, gente? Aí pode mandar para o iZip Pro também. Tem a opção de ocultar esse vídeo para outras pessoas que não tiver uma senha que vocês vão botar aqui, certo? Adicionar a pasta virtual do iCloud, converter o vídeo para áudio M4A para MP3 e enviar para a nuvem do iCloud, certo, gente? E aqui tem a opção de converter para MP3, gente. Aí o vídeo MP4 vai ser convertido em um áudio para MP3 aqui dentro. Então, gente, eu aqui no caso que eu vou parar, certo, porque eu não preciso, né? Tem a opção de cancelar a tarefa. E aí, gente, dá para vocês baixarem vídeos do YouTube em HD, certo? Em Full HD, 1080 HD e transformar em MP3. E, gente, lembrando, o Amerigo, ele tem o Fire Sharing. O que é isso? Se você tiver um computador em casa com o cabo USB e botar o programa 3U Tools, certo, no computador de vocês e forem lá na central de aplicativos lá instalados do aparelho de vocês, vocês vão ter uma chavinha do lado do aplicativo escrito View, que vocês vão ter acesso às pastas e músicas e vídeos que vocês baixaram dentro dele na tela do seu computador. E assim, tendo a opção de importar e exportar músicas do seu computador ou do seu aparelho para ambos os lados, certo, gente? Então, é muito útil esse aplicativo até mesmo para vocês usarem como pendrive. E já usei esse demais no meu computador no passado. Como assim? Eu comprei um computador com uma vez, gente, que tinha o Windows 7, certo? É um dos antigos que eu tinha aqui em casa, certo? Ou seja, nem existe mais, né? Aí ele era da Microboard, certo? Ele veio com o Windows 7, só que veio com problema no driver de Wi-Fi. Ele tinha a placa de Wi-Fi dentro dele, só que ele não tinha o driver instalado. Como que eu ia entrar na internet? Primeiro, eu podia espetar o cabo Ethernet lá na sala, no meu roteador, certo? Na traseira dele. Ficar ali usando o Ethernet para sempre ou então instalar o driver aqui, certo? E o que eu fiz? Eu vim no meu iPad e procurei um driver de Wi-Fi da Halink, certo? O Iris Utility na internet. Achei o driver da Halink. Instalei o EXE aqui no meu iPad. Joguei para dentro do Amerigo. Fui lá na pasta do Amerigo no 3U2, certo? No computador. Peguei por lá, certo? Sem a internet estar no aparelho. Ele sincroniza com o 3U2 mesmo assim, certo? E por lá, gente, o que eu fiz? Eu peguei o EXE lá da placa de Wi-Fi. Instalei ela por lá só usando o meu aparelho aqui como pendrive por esse Amerigo, certo, gente? E o iZip Pro também, o iZip Free e o iZip Pro também tem essa mesma função do Amerigo de importar e exportar pastas também via cabo USB no computador. Então, gente, é um outro aplicativo maravilhoso que eu edico para vocês aí demais e tem dentro da App Store, certo, gente? Outro aplicativo, gente, Documents, certo? Esse aqui é original da App Store também, certo? E a desenvolvedora oficial dele é a própria Apple, certo? É Apple Inc. Então, gente, é esse desenho que está aqui, certo? Ele é totalmente gratuito também, certo, gente? E a mesma coisa. Vocês têm como acessar aí arquivos aí que vocês baixam do Safari, certo? Aplicativos aí, arquivo de fotos aí do Apple Photo de vocês aí do iCloud, certo? Navegar em páginas aqui dentro, que ele tem o próprio navegador do Google dentro dele. Ele tem o próprio filtro de VPN dele aqui. É só vocês iniciarem, escolherem o país que vocês querem aqui do servidor mais rápido para deixar a conexão de vocês mais rápida, certo, gente? E ainda tem como editar arquivos de texto aqui com qualquer extensão. Pode ser playlist, pode ser .p12, pode ser .txt, pode ser .det, pode ser .info, pode ser .... não sei o que, gente. Pode ser qualquer arquivo de texto. É só vocês clicarem, por exemplo, clicar nesse arquivo aqui, ó, esse certificado aqui do eSign, certo? Está aqui, ó. É Apple, certo? E aqui ele está criptografado, certo, gente? Mas vocês podem ver que eu consigo editar. Vamos supor que não tivesse criptografado, certo, gente? Eu poderia apagar qualquer letra aqui, botar a letra que eu quisesse, certo, gente? Então, ele dá para editar, certo? Dá também para sincronizar com o arquivo já no aparelho de vocês. Aqui, ó, tem todos os arquivos que vocês têm no aparelho, está aqui, certo? Dá para pegar por ele, gente. Então, ele é bem completo também, certo? Passa arquivos, documentos do iCloud, documentos do computador. Como assim, Ítalo? Vocês conectam aí, certo, o aparelho de vocês no computador, que ele vai gerar um código, certo? Vocês vão botar esse site que está aqui, ó, docstransfer.com. Aí vai pedir uma senha lá no computador. Quando vocês entrarem nesse site, lá vocês vão botar esse 4655. E aí vocês vão poder jogar arquivos direto do computador para cá, certo? Para dentro dessa pasta que chama computador aqui, certo, gente? E aí vocês vêm aqui e pegam aquele arquivo que vocês adicionaram para cá do nada, certo? E vocês têm como botar outras, criar outras conexões aqui que vocês podem aqui, ó, do Google Drive, do Oni Drive, certo, gente? Então, ele é bem completão também. Então, gente, eu recomendo demais que vocês ponham esse documentos no aparelho de vocês, certo, gente? E dá também para exportar arquivos aí do aparelho de vocês, certo? Por exemplo, vou selecionar aqui o Guangzhou IPA aqui, vou clicar na opção compartilhar aqui embaixo, certo, gente? E ele aparece aqui na tela aqui de aplicativos para compartilhar. Então, gente, dá para compartilhar bastante coisa com ele também. Então, é outro aplicativo que eu recomendo demais, gente. E outra coisa, ele tem as mesmas funções do iZip. Ele tem como extrair arquivos em .zip, em .7z, em .tar, .rar, .win, .winrar, certo, gente? E tem como descompactar qualquer arquivo zipado nessas aí, certo? Dá para extrair arquivos em .tar, em .xz, em .7z, em .7zip. Dá para botar muita coisa aí. Extrair mesmo, ele extrai, certo, gente? Então, e dá para renomear a extensão também. Então, é a mesma coisa do iZip. Dá para você renomear o .wipa para .zip e extrair dentro dele, certo, gente? E como ele tem já o editor ali de arquivos de texto, dá para vocês editar o info.playlist já direto dentro dele também, certo, gente? Então, esse aí é o outro aplicativo daqueles que eu falo. Gente, tem que ter no aparelho Apple para quem gosta de estar mexendo com as coisas, certo, gente? Outro arquivo aí, outro aplicativo é o aplicativo arquivo, certo, gente? Esse já vem no aplicativo da gente com o iOS 15, certo? Também ele é da Apple, certo? Ele é um oficial. Quando vocês abrem ele a primeira vez, ele não vai ter nada, certo, gente? Mas quando vocês baixam as coisas pelo Safari, aparece aqui nele, certo? Onde vocês vêm? Vocês vêm aqui no meu aparelho, certo? No meu caso, que é no meu iPad, certo? E aqui vocês vão ter a pasta aqui Downloads, certo? E tudo que vocês baixarem pelo Safari vai aparecer aqui, certo? Nessa página aqui. Aí vocês podem aí mandar para abrir para outros aplicativos, certo? Ele tem sincronização com o Adobe Reader, certo? Com a Zip Pro automaticamente, certo? E aqui no menu do lado dele aqui, ó, vocês vêm aqui nos três pontinhos aqui em cima em editar, certo? Vocês podem aí editar a barra lateral, botar para ele sincronizar também com o Amerigo, com o Adobe Scan, com o Document, certo? Que eu acabei de falar também com o ISH, certo, gente? E tem outros aplicativos aí, tem como ver os aplicativos apagados aí recentemente do aparelho, certo? E tal, que eu posso selecionar esses apagados aqui e mandar recuperar caso eu queira, ou então apagar tudo, né? Igual vou mandar apagar aqui para liberar memória no meu aparelho, certo? Com coisas inúteis que eu já apaguei, certo, gente? Então, e dá também para botar etiquetas aí nos arquivos nele, etiqueta vermelha, laranja, verde, entendeu? Então, para quem mexe com o trabalho aí, certo? Que é o trabalho do fulano de tal, põe lá etiqueta verde nos documentos, certo? Trabalho da fulana de tal, cliente fulana de tal, vocês podem botar etiqueta laranja, certo? E aí vocês podem estar aí gerenciando os arquivos aí dentro da parede de vocês, gente. Então é muito bom também esse aplicativo arquivos, certo? Links também aí no site que eu vou deixar na descrição, certo, gente? O próximo é o app Heaven. Gente, esse aplicativo aqui é o responsável que eu falei que eu ia falar para vocês como vocês vão conseguir o iZip Pro e outros que eu vou trazer nesse vídeo, que agora é de forma gratuita e sem quebrar nenhuma diretriz da Apple e nem do YouTube, certo, gente? Que ele é um aplicativo original da App Store. Link na descrição também, esse app Heaven aqui. Tudo que for pago dentro da App Store e estiver gratuito aí por um tempo, certo, gente? Pela própria Apple, né? Que a Apple tem esse sistema aí de deixar alguns aplicativos gratuitos por tempo limitado, certo, gente? E aí vocês conseguem por dentro dele aqui. Caso vocês queiram um aplicativo assim, né, específico, vocês veem na lupa aqui embaixo, certo, gente? Eu botei ali a Adobe Scan e aparece ali para a gente baixar, certo? E mostra o preço do aplicativo e tudo. Vou botar aqui de novo, cara. Eu vou botar, por exemplo, a Merigo aqui para vocês verem aqui. A Merigo, certo? A Merigo. Ele tem a versão gratuita dele e tem a paga, né? A versão gratuita que eu falei para vocês. Essa aqui de cima está fria aqui. Só clicar aqui no download. E a paga está aqui. R$17,99 de dólar. De vez em quando fica gratuito, certo, gente? Quando ficar gratuito é que eu vou pegar no meu aqui que eu não tenho o pago dele na minha loja, certo, gente? Mas isso aí, gente. Vocês podem também vir na aba da casinha aqui embaixo, certo? Para ver os gratuitos do dia, certo? Com os populares de hoje, certo? Aí os que estão gratuitos de hoje e os que estão pagos, que são os mais populares de hoje, certo, gente? Aí fala aí, ó. Os aqui são de pré-ordens que ainda vão lançar no futuro no iOS, certo? Que ainda não estão lançados, mas ainda já está para comprar aqui, certo? Que são os aplicativos exclusivos da App Store, certo? Aí está aqui o preço aqui embaixo. R$4,99 de dólar. Esse password aqui, ele é pago, certo? De R$1,99 de dólar. Está gratuito hoje. Está azulzinho aqui, ó. Gratuito, certo? Free. Esse Trafix aqui, ó. City Rush, certo? É um jogo de puzzle. Ele é R$1,99 de dólar. Está verde aqui como gratuito hoje, certo, gente? Então vocês podem pegar bastante aplicativo aqui pago de graça aqui dentro, certo? Aí vocês falam assim, então como funciona isso? Eles são pagos geralmente, certo, gente? Mas eles ficam de graça aí na App Store por um dia, por dois dias, certo? E vocês corram aqui e pegam, certo, gente? Igual esse Code Master aqui, ele é um adblock e ele está gratuito hoje, certo? Ele já está alaranjado. O que quer dizer, está prestes a ficar pago de novo, certo, gente? Esse Final Cut Pro aqui, ele está gratuito aqui também. E olha só, gente. Aliás, o que está gratuito é esse Chess 24. Esse Final Cut Pro, ele está em amarelo por R$299,99 de dólar. Ou seja, ele é R$300 dentro da App Store. É um editor de vídeo, certo, gente? Só que ele é para MacBook, certo? Não é para iOS, nem iPhone, nem iPad, nem iPod, certo, gente? Ele é para Mac. Os de Mac vai falar aqui embaixo. Os que for universal para todas as plataformas, vai estar escrito plataforma, certo? Universal. Se for para iPhone, vai estar escrito iPhone. Se for só para iPad, vai estar escrito iPadOS. Certo, gente? Aí vamos supor que vocês têm um Mac em casa e vocês querem ter esse Final Cut Pro. Ele está em amarelo. Ou seja, ele pode ficar gratuito amanhã ou depois da manhã. Então, vocês corram aqui. Enquanto ele estiver gratuito, vocês clicam nele. Clicam aqui no preço dele aqui, que vai estar gratuito. Certo? Vocês vão lá na App Store e baixam ele, certo? No aparelho de vocês, vocês vão ter ele original e de graça na loja de vocês para sempre. Certo, gente? E aí, ó. Enquanto está laranja, é porque está prestes a ficar pago de novo. Enquanto for pago e estiver amarelo, aqui ele pode ficar gratuito a qualquer momento. Certo, gente? Enquanto estiver vermelho, é porque ele estava gratuito e já ficou pago de novo. Igual esse caso aqui do Dual Tone, mas, certo? Ele estava com o free cortado ali em cima e está vermelho com R$1,99. Ou seja, deixou de ser gratuito que estava ontem e ficou pago hoje de novo. Certo, gente? E aí, no caso aqui do Phone Drive, já é o contrário. Ele estava R$3,99 de dólar ontem e está gratuito por hoje. Certo? E amanhã ele pode voltar os R$3,99 de dólar de de novo. Certo, gente? Então, gente, é esse aqui o segredo para vocês conseguirem aplicativos pagos da Apple de forma original e totalmente gratuitos na loja de vocês, certo, gente? E como ele é original da App Store, certo? Não tem problema nenhum vocês terem ele, certo? App Raven, link também na descrição, certo, gente? O próximo aí para quem gosta de música, gente, é o Shazam, certo? O Shazam, muita gente vai reconhecer ele, certo? O que acontece? Se vocês estão escutando uma rádio, uma coisa aí na internet aí, certo? Ou na casa de vocês, ou no aparelho de vocês, certo? E vocês não sabem o nome daquela música e do cantor dela e vocês queriam ter no aparelho de vocês, certo? Até mesmo para vocês baixarem pelo Amerigo e procurarem no browser dentro do Amerigo e estar fazendo o download aí, certo? Você não sabe o nome da música nem do cantor e você queria ter ela, certo? Aí vocês, enquanto a música está tocando, certo? Vocês vêm no Shazam, abrem ele e clicam lá no S lá dentro dele Não vou clicar porque ele para a gravação de tela, certo, gente? Senão minha gravação vai para o limbo, né? E por ele vocês têm como... Ele vai ficar ali rodando ali e ele vai pegar o nome do artista e da música para vocês, certo? Gente, eu vou abrir aqui rapidinho aqui, certo? E aí as músicas que vocês já pegaram, vocês vão ter essa abinha aqui embaixo, com esse menos aqui, vocês clicam aqui e vai aparecer todas as músicas aí Eu, como gosto de muita música antiga, certo, gente? Eu pego aqui demais aqui, ó Por exemplo, esse Alpha Reason aqui do Alice Brothers, certo? Aparece aqui e ainda tem como tocar ela ainda pelo Apple Music, certo? Caso se eu tivesse aqui, só tocar uma palinha dela para me lembrar qual que é, certo, gente? Aí clico com o dedo aqui em cima do nome dela aqui, ó Certo? Então a opção de copiar aqui, certo, gente? Aí como eu vou lá agora no meu bloco de notas lá, certo? Vamos supor que eu estivesse lá no drive do Amerigo, no navegador lá do YouTube Quando eu clico no colar aqui, na pranchetinha, aparece o nome da música com o nome do cantor, certo? Para mim poder lá ver o vídeo lá e pegar o vídeo para mim e converter para MP3 lá pelo Amerigo, certo, gente? Então é muito bom o Shazam, certo? Quando vocês têm um Amerigo no aparelho de vocês, vocês têm que ter o Shazam E um outro aplicativo também que eu vou estar falando aqui em breve aqui para vocês, certo, gente? Caso quem gosta de música, esses dois andam sempre paralelos no aparelho, certo, gente? Recomendo demais Shazam também tem da App Store Totalmente gratuito também, certo, gente? Link na descrição também Tanto da App Store brasileira quanto da americana para qualquer um desses aqui que eu estou trazendo, certo, gente? E o próximo, o Tani Rim Radio Certo, gente? Para quem gosta de rádio aí, certo, FM, AM e hoje em dia não tem muita rádio mais, certo? E quer escutar no aparelho de vocês, gente? Esse Tani Rim eu recomendo demais por causa de quê? Porque quem gosta de rádios antigas assim como eu, gosto de flashback antigo Não tenho vergonha de falar, gente Eu tenho 33 anos e até eu gosto de músicas da minha época, certo? Dos anos 80, 88, 90 E gosto de músicas muito mais antigas do que a minha época ainda Eu gosto de músicas aí brasileiras e internacionais dos anos 50, 60, 70 Certo, gente? Música não tem gosto e não tem idade, certo, gente? Cada um pode gostar da música que quer e isso depende do gosto de cada um, certo? O meu gosto é eclético Eu gosto um pouco de tudo, certo, gente? Então, eu fico ali, certo? Aí eu quero escutar às vezes uma rádio E a rádio não pega aqui na minha cidade Por exemplo, adoro a Antena 1 de São Paulo e a Transamérica Light do Rio de Janeiro E pega essas rádios ali Aí, por exemplo, tem um colega da Itália que vem aqui de vez em quando no Brasil Chama Giancarlo Formica, certo? Um abraço aí pro Giancarlo caso ele veja esses meus vídeos no canal Que ele sabe que eu tenho esses canais aí, certo? Aí ele tá aqui, ele gosta de ver o jornal da rádio de Itália lá de Roma, certo? Roma de Itália, certo? Chama a rádio, chama isso Roma de Itália, certo? Ele gosta Aí eu apresentei esse Tani Rim pra ele Ele botou no Macbook dele com a TV aqui Ele assiste tudo que ele quer dele por esse, né? Por esse Tani Rim Rádio aqui Então, gente, ela não só pega todas as rádios de todos os países De todas as cidades, de todos os países aqui dos estados aqui do Brasil Como qualquer país do mundo, gente Se vocês querem ver uma rádio lá da Arábia Saudita Lá do Afeganistão, vocês conseguem Se vocês querem ver uma rádio da China, vocês conseguem, gente Só pesquisando o nome da rádio ali, certo? A única coisa que tem é que o Tani Rim aqui, certo? Ele vai ter uns anúncios dentro dele Se vocês pagarem, certo? Caso vocês não queiram pagar, vocês vão ter anúncios ali no meio da rádio Ou então em abas embaixo, assim, como janelinhas no aplicativo, certo? Só isso, só, certo? E a versão paga dele é pagamento, assim, mensal, certo? Mas caso vocês não queiram, vocês queiram ver uns anúncios ali de vez em quando, certo? Vocês vão poder escutar a rádio de vocês, de qualquer país aí, certo? Do mundo ou de qualquer estado da nação que vocês estiverem aí, certo? No mundo inteiro, por ele, certo? Gente, então é muito bom e recomendo demais Então, pra quem gosta de música aí Amerigo, Shazam e Tani Rim juntos, certo? Mas pra quem não gosta de rádio, Tani Rim não é muito importante para vocês, né? Mas pra quem gosta de rádio, é essencial ter ele, certo, gente? Ele também é totalmente gratuito pra download da NAP Story E vou deixar também o link dele, certo, gente? O próximo aí, Story Redirect Ô, gente, também totalmente gratuito da NAP Story, certo? Esse aplicativo aqui, ele é fantástico, gente Por causa de quê, gente? Vocês querem ter um aplicativo que tá aí Por exemplo, lançou hoje na NAP Story De algum país aí pra fora, certo? Ou vocês querem criar uma conta Uma aí de Apple em uma loja nova aí Ao longo do mundo, certo? Por exemplo, eu sou aqui brasileiro Mas vamos fingir que eu soubesse falar chinês, certo? Eu queria criar uma App Story lá na China Certo, gente? Aí eu ia clicar aqui no país China Deixa eu ver se eu acho aqui China Deixa eu ver aqui Desculpa, gente, eu tô muito ruim com o negócio de garganta Nem era pra tá fazendo essa pancada de vídeo aqui Aí, gente, eu clico aqui no China aqui O que que acontece, gente? Assim que eu clicar no China aqui O aplicativo vai pra App Story lá Direto pra App Story da China Pra me procurar por algum aplicativo que foi lançado lá Que ainda não tem na App Story brasileira aqui, certo, gente? Então esse aplicativo é muito usado para isso, certo, gente? Ele transfere a gente direto pra App Story Da nação que a gente escolheu aqui lá Dentro da App Story oficial, certo? E caso a gente queira procurar por algum aplicativo Que só existe dentro de uma loja qualquer aí do mundo aí A gente pode entrar dentro daquela loja Pra ver se aquele aplicativo realmente existe lá, certo? Pesquisando o nome dele lá na lupa lá E caso ele exista, a gente possa baixar naquela loja lá Fazendo uma nova aí de Apple naquela loja, certo, gente? Então, é Story Redirect, gente? É danado, é muito recomendado Recomendado pra quem procura aí Outras App Stories no mundo Que tenha aplicativos exclusivos aí daquela loja, certo, gente? Então, recomendo demais que vocês o tenham aí, certo? E totalmente gratuito também, certo, gente? O próximo que eu recomendar pra vocês, gente É o terminal aí de console ISH, certo? No meu canal antigo aí, Italo GCAOS Vocês têm lá um vídeo lá, certo? De como joga aí, certo, gente? Mas esse ISH eu recomendo demais, certo? Ainda mais pra quem gosta de fazer aí programação no iOS, certo? Ele dá pra fazer, certo, gente? E ele é totalmente gratuito, certo? Ele tem tendo da loja americana e brasileira, certo? Só que aí é só pra quem mexe com programação, certo? Gente, quem não mexe Eu nem recomendo ter ele no aparelho, né? Mas quem gosta de programação Por ele ser gratuito e ele trabalhar em Shell, certo? Mesmo o Open SSH também do GeoBreak trabalha E o Mobile Terminal do GeoBreak também trabalha, né? Que esse ISH trabalha Então, pra quem não tem GeoBreak E gosta de mexer com programação no iOS Recomendo, certo? Também é oficial da App Store E link na descrição também, certo, gente? Aqui não tem nada que é paralelo hoje de terceiros, não, certo? É tudo da App Store mesmo, certo, gente? O próximo, SongSwipe Certo, gente? E esse aplicativo aqui? Ele é muito bobinho, mas ele é muito bom também Certo? Deixa eu só ver onde que ele tá aqui no meu aparelho Eu tenho ele, certo? Ele tá aqui, ó O que que acontece, gente? Esse daqui, pra quem gosta aí de funk hoje em dia Gosta de rap Gosta de hip-hop Também é pra música também, certo? Por exemplo Vocês vão ali nele ali Vocês vão dentro dele, certo? E vocês vão escolher ali um estilo musical Quando vocês abrem ele Ele pede pra vocês escolherem um estilo musical Certo? E vocês vão botar os estilos musicais Que vocês gostam ali, certo? Por exemplo Vamos fingir que eu gostasse de funk, né? Eu ia botar lá que eu gosto de funk Flashbacks antigos Samba e pagode E tal, certo? Aí o Samba e pagode Ia ter lá pra eu escolher A época lá do Samba e pagode Ia ter anos 70 80 90 2000 2010 Certo? De cada 10 anos, certo? Aí eu vou botar, por exemplo Samba e pagode De anos 90 Certo, gente? Aí nele Ele vai aparecer várias músicas Trecho de musiquinhas Pra gente pular, certo? E vai aparecer com o nome do artista E o nome da música aí embaixo E palinhas ali de 10 segundos 30 segundos da música Certo? Pra gente avançar Ou clicar no coraçãozinho Caso a gente goste, certo? Mas por que que ele é bom, gente? Por que a gente escolher No gosto musical Que a gente quis ali, certo? Vai passando músicas Só daquele gosto musical Então, gente Pra quem gosta de música aí, certo? Do seu estilo musical E não sabe, certo? Quais músicas mais Tem daquele estilo Ou que pode aparecer também ali Naquele aleatório dele ali Músicas que vocês adoram E nem sabiam o nome também Do cantor e da música Então, gente Recomendo demais também Esse Song Swipe, certo? Gente, ele é totalmente gratuito também Certo? E links da App Store Também no link Da descrição do vídeo Certo, gente? Então, recomendo demais Que vocês tenham ele também Certo, gente? Outro maravilhoso Esses três aqui embaixo São tops também Certo, gente? Conversion Tool Certo? Totalmente gratuito Dentro da Apple também Certo, gente? E o que que ele faz? Ele tá aqui no meu aparelho Certo? Originalzão da App Store Certo, gente? E dá pra vocês converter Tudo nele Dá pra vocês converter Converter frequência de áudio Certo? Converter áudio Que pra todos esses modelos Que tão aqui Certo? Vocês tem como converter áudio Aí no aparelho de vocês Para formatos MP3 MP3, M4A, IWAV, IAAC e AIFF Certo, gente? Vocês só escolhem o modelo Que vocês querem Por exemplo Clicar em MP3 aqui Certo? Aí vai ter aqui Pra mim escolher o áudio Aí no meu aparelho Aonde que eu quero Certo? Caso ele esteja em URL Também eu posso clicar aqui Certo? Aí eu vou botar A URL da página do áudio Que eu quero converter Pra jogar aqui Pra dentro do meu aparelho Certo? Então tem isso aí Tem bastante coisa também Certo? E se o áudio Tá, por exemplo Na nuvem do Google Drive Eu tenho como fazer Login aqui do Google Drive Pra pegar ele Certo? Caso seja um vídeo aí Da Apple Eu posso pegar aqui também Certo? E tem outras opções Aqui embaixo Certo? De eu escolher também O áudio aí do aparelho Certo? Então, gente Dá pra converter áudios Até de 100 MB só Certo? Caso eles queiram Mais de 100 MB de áudio Vocês vão ter que Assinar a versão Pro Dele que tem aqui Pra pagar aqui dentro dele Certo? E até pegar a versão Gratuita dele Tem essas propagandinhas Em cima também Certo, gente? E aí aqui embaixo Aqui, ó Nos filtros aqui De conversão Não tem como vocês botar aqui Por exemplo No channels aqui Dá pra vocês botar Se vocês querem Que converte no áudio Que vocês querem Se escolher em mono Ou estéreo Certo? E aqui na resolução Que vocês tem como botar A resolução de bit Também do áudio Que vocês querem converter Certo, gente? E aí só pra vocês clicarem E se vocês quiserem Também que converta Em variable bit Certo? O rate Que é o VBR Certo? E aqui na faixa De frequência Esse aqui também Tem aqui de 32 mil hertz Certo? 42 mil hertz Certo? Então vocês tem que botar Todinha Vai ter opção de converter Certo? Tem como converter áudio Tem como converter frequência Gente E aqui é que entra O top desse aqui Pra quem gosta de músicas relaxantes E voltar Tá o padrão 432 hertz Certo? Se vocês vão escolher a música De vocês aí Ou o vídeo Certo? E vocês vão botar aqui Aqui no caso Vai ter o padrão 440 Certo? Vou poder botar aqui No mais aqui Que as músicas Hoje em dia São tudo 441 hertz Certo? E vai ter como converter Aqui em 432 hertz Certo? Gente Então é muito bom Também essa faixa Aqui de frequência De conversão Certo? E dá pra converter Em 432 hertz Né, gente? Em MP3 Ou M4A AC Certo? E aqui embaixo Que nos algoritmos Aqui, gente Dá pra vocês escolherem O algoritmo 1 Que é o básico Certo? O som vai ficar um pouquinho Ali com uma qualidade inferior Certo? E o algoritmo 2 Que é um avançado Que o som vai ficar Em alta qualidade De 432 hertz Certo? Gente Então ele é muito bom Também Certo? E aí, gente Dá pra vocês Recortarem aqui Certo? Recortar Áudio E aumentar a velocidade Do áudio Certo? Então dá pra vocês escolherem Que o áudio Que vocês quiserem Também aqui embaixo Aqui Botar o formato Que vocês querem Certo? E aqui o algoritmo De conversão 1 e 2 Certo? O 1 sempre é fraquinho O 2 é mais forte Certo? E aí dá pra vocês Botarem aqui A frequência De semitons Certo? Dá pra escolher A frequência Que é a porcentagem De velocidade Do vídeo Ou da música Certo? Então dá pra vocês Fazerem bastante coisa Dá pra converter Também documentos Aqui, ó Por exemplo Converter documentos De PDF Para o Word Excel Powerpoint PDF HTML E etc Certo, gente? E tá falando aqui, ó Todos em 1 Certo, gente? Ou seja Qualquer um desses Que tá aqui E qualquer um Dessas ferramentas Que tá aqui Por exemplo Não só PDF Para esses Mas, por exemplo O Word Tá aqui Posso pegar um arquivo Do Word Converter para PDF Para PDF Para EXE Powerpoint Certo, gente? Então Aqui dá pra vocês Botarem aqui O que vocês querem Converter Certo? E converter Certo, gente? Também tem aqui, ó Certo? O PDF Tudo Certo? Gerenciamento de PDF Dá pra vocês Fazerem bloqueio de PDF Desbloquear Certo? E editar Arquivos de PDF Certo? Então dá pra fazer Bastante coisa, gente Dá pra converter Imagens aqui também Certo? Entre as extensões De imagem De PNG Pra JPG Pra JPG Mais Pra PDF Pra PowerPoint EXE Word Certo? W-H-E-I-C Certo, gente? Então dá pra fazer Bastante coisa Dá pra converter Arquivos também De imagem aí Certo? Como é que se fala? Imagens animadas Certo? Por exemplo X-Zip X-M-P GIF Certo? J-P-G RAL Certo, gente? Dá pra converter É tudo Dá pra converter Aqui, ó Mídia também Certo? Que são os famosos Ringstones, né? Converter em MP3 E WAV Certo? E outros formatos De áudio também Que tiverem aí Pra selecionar Certo, gente? Tem tudo aí Certo? Conversão de documento Conversão de imagem Aqui, ó Regravar vídeo Em outras prioridades Que vocês querem Em velocidades aí, né? Em velocidades mais rápidas E mais devagar Certo, gente? Eu não vou botar aqui não Porque tem uma propaganda Ele pode dar strike Aqueles vídeos Aqueles áudios ali Certo? E aí dá também Pra converter e-books Certo, gente? E ainda dá por entrar No website original Certo? E aqui na ferramenta Aqui embaixo De edição aqui Ainda tem como Você fazer login Certo? Registrar a conta Powerpoint e PDF Hader, certo? Certo? E mandar aí Pra direto Para as plataformas Certo? Pra vocês criarem As apresentações De vocês aí Nesses formatos aí Dentro do aparelho De vocês Sem precisar De criar a conta No Office 365 Certo? E nada aí Certo, gente? Totalmente gratuito E ele tem a versão Pro dele aí Que tem mais templates Aí de modelo Certo, gente? E dá pra fazer Bastante coisa Por exemplo Eu criei aqui Um SXE Pra vocês verem Que tem bastante Arquivos aí em cima Certo? Aqui, ó A forma de editar Inserir Certo? Formato Fórmula Certo, gente? Então dá pra vocês Brincarem à vontade Aí, certo? Esse aí É o SmartOffice 2 Também link na descrição Certo, gente? E tem o Adobe Scan Também Totalmente gratuito Esse aplicativo Da Adobe Certo, gente? O que acontece Com esse Adobe Scan? Né? É o seguinte, gente Pra quem gosta Aí, né? De escanear Arquivos aí Por exemplo Tem um livro aí Na sua casa Que é escanear ele E converter ele Pra arquivo digital Certo? Pra editar Certo? Ou mandar pra uma gráfica Aí Fazer umas cópias Pra vocês Certo? Ou fazer o Mandar pra impressora Pra imprimir páginas Certo? O tal do livro Que vocês têm Na casa de vocês Entendeu, gente? E aí Esse Adobe Scan Aí vai ter Um escaneamento Na tela Onde vocês vão botar A imagem que vocês querem Por exemplo Vão botar a folha Ou o documento De vocês A identidade CPF Pode ser qualquer coisa Certo? Ele vai escanear E converter Para arquivo digital Pra vocês E aí vocês vão ter Opções lá De mandar pra impressora A mandar abrir Com outros aplicativos Do aparelho Certo? Pelo iZip Pro Pelo Pelo Adobe Acrobat Pelo Adobe Acrobat Reader Certo? Ou pelo Documents Mesmo Certo? Pelo arquivo Certo? Dá pra abrir Um monte de aplicativo Certo? E ele converte Dá pra vocês Modificar o ângulo Da conversão Recortar Certo? Certo? E o próximo E o último Que eu vou falar É o PicShop Certo? Gente Eu nem anotei ele não Mas eu já tô com ele Na cabeça aqui Certo? Ele é totalmente Gratuito também Tem a versão Paga dele Certo? Aqui tá no meu aparelho É a paga Certo? Gente Mas pra conseguir ele Gratuito aí Enquanto ele tiver Grátis aí Vocês vão pelo App Heaven Certo? E aí O link aí A descrição Que eu vou deixar Nesse vídeo É da versão Gratuita dele Certo? E o que que acontece Gente Ele modifica Imagens Certo? Que a gente selecionar Aqui nele Aqui Certo? A nosso bel prazer Certo? Gente Aí a gente dá ok Aqui A gente vem aqui Baixo aqui Nessa opção Aqui Certo? Clica aqui Escolher aqui Da câmera Da aparelho Ou da galeria Vou escolher Da galeria Certo? Aí vocês escolhem Por exemplo A foto que vocês quiserem Por exemplo Vamos pegar essa foto Aqui do Check Rain Certo? E aí gente Tem que pra editar Aqui embaixo Tem como cortar Certo? Tem como dar fix Na imagem Tem como botar Quadriculada Certo? Mexer com Cores aí Certo? Gente Dá pra vocês fazerem Tudo E aqui nos filtros Aqui ó Tem vários filtros Aí de fundo De cor Certo? Coloridos Dá pra vocês Aqui nos frames Aqui botar também Certo? Alguns frames Aí também Certo? Mais grades Aí Certo? No extras Aqui dá pra vocês Botarem imagem Sobre imagem Por exemplo Imagem layer Que eu posso escolher Essa aqui por exemplo Aqui ó Certo? E aplicar E botar ela aqui Sobre algum lugar Aqui dessa Certo? E salvar uma com a outra Aí Certo? Vamos dar descarte Aqui né Tem os stickers Aí vocês querem botar Alguma coisa animada Em cima aí Da foto Certo gente? Tem os pointers São setinhas aí Certo? Caso vocês queiram Indicar alguma coisa Alguma fala Que tá aí Na imagem de vocês Caso vocês queiram Botar também texto Certo? Atenção aí Certo? Pra vocês circularem Alguma coisa Que vocês querem aí Que tá no No texto de vocês aí Certo? Que vocês querem aí Estar Modificando Certo gente? É isso aqui ó Vocês põem aqui Certo? E tal Aí por exemplo Pra dar ênfase Em alguma coisa Circular alguma palavra Importante aí No texto Que vocês estão editando Certo? Então tem esse negócio De atenção também Certo? Tem a aba sketch Aqui certo? Que é a É a parte aqui Né? Sketch Deixa eu ver Acho que é pra escrever Né? Deixa eu ver aqui ó Em azul É isso mesmo É uma canetinha Que vocês podem escrever Qualquer coisa aí Manualmente Que vocês queiram Certo? Que eu vou apagar Certo? E tem aí também Nesse sketch Também dá pra vocês apagarem Também por exemplo Põe aqui a cor branca Certo? Aí vocês vão aí Aí ó Certo? Vamos botar aqui branco Né? Branco Branco dá ok E aí vocês vão apagando Certo? Gente aqui ó Vocês vão apagando Vocês vão riscando a mão Aí até apagar E aqui vocês põem aqui ó O brush side Aqui é o É o A espessura da caneta Certo? Aí vocês põem mais forte Aí vocês olha Dá pra apagar também Certo? Então dá pra vocês ter Lápis e borracha Ao mesmo tempo Aí nesse sketch Certo? No texto aqui Como já falam Vocês podem botar textos aí Certo? No arquivo de vocês Certo? Vou botar qualquer coisa Vou botar a palavra texto Mesmo só pra vocês verem Certo? E dá pra vocês aumentarem O tamanho Certo? Que o alfa aqui É pra ficar bem lítido A cor Que vocês podem botar A cor que vocês quiserem Do texto aí Que vocês estão editando A fonte que vocês tem Como botar grande E aqui no bold Aqui se vocês querem Que o texto fique negrito Ou no regular Certo gente? E aí dá pra vocês editarem E aí dá pra vocês editarem O texto como vocês quiserem Certo? Dá pra editar tamanho E fonte aqui também Eu não sei onde que tá Qual é o tamanho aqui Certo? E a fonte que só tem Essas duas mesmo Ah não Tem outras aqui Cursiva Certo? Aqui ó Tem internacional Que é padrão internacional O Arial Certo? E tem vários Vários temas aí Pra vocês botarem Certo? A love também aqui Ela fica bem bonitinha também Certo? Igual menininha Tem o texto hacker Certo? Tem o Asheser Que em cima Fica mais nítido Embaixo Mais apagadinho Certo? Parece que o texto Vai quebrando Tem o fence Que aqueles textos De caligrafia Então gente Tem coisa pra caramba Certo? Tem como botar Meme Maker também Certo? Aí botar bordas Em cima e embaixo Do jeito que vocês querem Dá pra colorir Certo? Modificar o padrão RGB Da imagem Certo? De acordo com o que vocês querem Também caso vocês queiram Mexer com o padrão RGB Certo? Botar balões de diálogos Certo? Pra botar algum texto Dentro deles Também tem como vocês botarem E mexer na coloração Certo? Da imagem Totalmente negra Totalmente branca Certo? E criar padrão De fundo Certo? No caso Que eu vou deixar padrão Mesmo Certo? Então Dá pra vocês fazerem Bastante coisa Nesse Peek Shop Também Gente E como ele é Gratuitão Também da Apple Certo? Vou deixar o link Também No link da descrição Certo? Gente E aí tem outros Vários Que são primordiais Certo? Mas esses aqui São os principais Certo? Gente E o Amerigo Também Antes de eu parar Esse vídeo Gente Tem uma grande função Nele aqui também Se vocês virem Nos ajustes Do aparelho Certo? Descerem Descerem Cá embaixo Na aba Safari Certo? Caso sejam No iOS 15 Venham Em extensões Certo? Gente Aqui embaixo Que vocês vão ter Aqui O adblock Do Amerigo Tá aqui Tá ativado Certo? A chavinha Vocês ativam Essa chave Certo? Aí quando vocês Forem no Safari Original Da Apple Ou lá no Safari Dentro do Amerigo Vai ter um bloqueador De anúncios Certo? E aí Qual que é o melhor Bloqueador de anúncios Aqui também O recomendado Que eu deixo pra vocês Também Eu vou deixar Na descrição Pra vocês Certo? Gente É o AdGuard Certo? Gente Eu vou deixar Aqui do Free Certo? Eu tô com o Proc Como que eu consegui O pago Dentro da minha loja Também Pelo App Heaven Certo? Gente Que eu vou deixar O link aí Também na descrição Que é aquele lá Que eu falei Que tem os aplicativos Gratuitos do dia Certo? Esse AdGuard Ele é muito bom Certo? Gente Dentro do Safari Vocês tem que habilitar A extensão dele lá Também lá Naquele ajuste De Safari Certo? E aí Quando vocês vêm aqui Extensões aqui em cima No quadradinho Vai aparecer um Quebra-cabeça E vocês tem como Ativar o AdGuard Por aqui Ou por lá Certo? Vocês tem que gerenciar Extensões E aí vocês tem como Ativar aqui o AdGuard Por aqui Certo? E ele bloqueia Bastante propagandas Mesmo Safari Pra vocês Certo? Mas bastante mesmo E dentro do próprio AdGuard Também aqui Vocês tem como botar Vocês tem como ativar Certo? Vocês querem aqui Custom é os sites Que vocês botaram Manualmente lá Pra bloquear Lá dentro do aplicativo Dele Certo? Vocês tem como botar Sites manualmente lá O General é pra bloquear Qualquer propaganda Certo? O Water É bloquear Sites de pornografia Esses negócios Certo? Privacidade Sites que ficam pregando Suas privacidades Vocês podem bloquear também Sites de segurança Vocês tem como bloquear também Sites de páginas De redes sociais Por exemplo Facebook Twitter Se você desmarcar Isso aqui Não vai abrir mais nada Certo? Então É isso aí Gente O AdGuard Ele é muito bom Certo? E muito recomendado também Então como AdBlocker Principal que eu recomendo Pra vocês É o AdGuard Certo? E o próprio O AdBlocker Já tem um AdBlocker Também dentro dele Então vocês veem Que esses aqui São Além de ser primordiais E são bem completos Certo? Gente Esse vídeo Vai ficar extremamente enorme Não tem problema Certo? Mas é porque Fique pra vocês Esse vídeo Que eu não sei Que horas Que eu vou soltar Ali no canal Certo? Porque vai depender Aí Não Por enquanto O YouTube Não tem monetização Nesse canal Dois aqui Mas eu vou ter que editar Algumas coisas Ali nos Google Sites Pra deixar os links Ali tudo Pegá-la na App Store Certo? Mas aí fica esse Tutorial Completão Pra vocês Certo? De todos Os aplicativos Originais Novamente falando Gente Aqui não tem pirata Não é aplicativo Terceiro São todos Que vocês vão encontrar Dentro da App Store Certo? E totalmente Original Certo? Para vocês terem Aí o iOS Na palma da mão De vocês Quanto vocês bem quiserem Certo? Gente Então é isso Fiquem todos com Deus E até a próxima Se Deus quiser